Porra, eu não tinha aquela ligada, que eu lhes pego na luz, ué, eu lhes pego por favor. Um gajo bela não é lá para lá, para a mara ir testar. Como é que tu fosse um gajo barro das duas motas e depois vinha buscar a outra? Mamãe, calça! É que não é que ele te consola. Ah moça, estou a moto até fica mal na puta da gravação. Que merda é um avião? Parece um escravelho velho. Se estiver com um gajo, levanta voo. Se é uma moto que me ajuda, não anda no mato, não é como essa merda. Até se é uma moto que vai montar, não querendo. Vou colocar uma moto que vai ficar. Isso daqui é um gajo. Para, eu vou colocar um cempeu. É que temos 30 minutos de jogar. É que é o bom. Você está com um arcagelante. Ele tem um pai em que não é, de um corpo de fordão. Ele tem um corpo para a vida. Obrigado.